E depois, quando você saiu de lá, você foi para onde? Eu abri uma produtora chamada Guilhotina Filmes, e aí eu fui trabalhar com cinema. Eu meio me enchi o saco de TV, eu tinha trampado muito tempo na MTV, aí fiquei na Record, fiquei dez anos no total trampando com TV. E quando eu saí, eu entrei numa de fazer uma coisa mais artística e tal. E fiz uma produtora com um sócio meu chamado Pedro Urizi, e a gente fez um projeto chamado 13 no ar, que a gente foi para Cannes três anos seguidos, lá para o Festival de Cinema de Cannes. E a gente fez uma longa-metragem chamada O Cordel de Trancoso, que é um documentário que conta a história de Trancoso, esse contexto de ela ser uma bolha histórica. E a história, não sei quem já foi para Trancoso, mas tem os dois tótens na frente da igreja, que são trocados uma vez por ano, um na festa de São Brás e outro na festa de São Sebastião. São festas lindas, as pessoas fazem uma procissão com aquele mastro, e aí o mastro antigo é derrubado e o outro é erguido. O samba de corda na frente da igreja, então tem uma mistura de sagrado com profano, que é algo que ali o batuque africano e tal, é muito legal, é muito rico historicamente, e a costa do descobrimento do Brasil. Por mais que Trancoso tenha esse lado hoje em dia mais dos ricos e não sei o quê, Trancoso é uma bolha histórica, tem um valor ali muito grande que não é só esse lado. Então esse documentário mostra... E aí foi um mergulho muito diferente, porque levamos quatro anos para fazer o documentário, edita o 5.1, não sei o quê, uma viagem, um processo totalmente diferente. Mas aí chegou uma hora que isso deu para mim, eu comecei a sentir saudade do processo mais fast food que é da televisão. Eu entrego meu conteúdo, e amanhã eu já tenho que entregar outro. E o cinema, você entrega um conteúdo, você vive desse conteúdo por três anos. Você viaja, você vai no festival e tal. Só que são tempos diferentes, e eu acho que eu tenho esse tempo mais rápido de querer entregar as coisas e tal. E aí depois fica um tempo perdido, sair da produtora, ai meu Deus, abrir mão da televisão, e agora dizer o que eu vou fazer, quem sou eu e blá blá blá. Aí nesse mergulho aí, eu acho o podcast, que eu comecei na mesma semana do Flow, a gente começou na mesma semana, 12 dias de diferença a gente tem. Que eu brinco assim, que começou um em cada canto, Faz o que? Uns quatro anos? É, em 2018, novembro de 2018. E eu falo, tipo as pirâmides, né? Que dizem que estavam construindo pirâmides em diferentes partes do mundo, mas sem se conectar, sem conversar entre si. Eu acho que era meio isso, a gente estava olhando para o mesmo lugar, entendendo o mesmo movimento que aconteceria aqui. Você também viu lá de fora? Sim, o mesmo lugar. E ali, para mim, como comunicador, foi um lugar que eu vi assim, meu caralho. Porque eu acho que era um lugar onde eu poderia mostrar que eu tinha amadurecido, que eu não era mais aquele personagem da TV e blá, blá, blá. E eu precisava mostrar isso. E a TV não estava me dando a oportunidade de mostrar isso. E é muito triste você dizer assim, eu sou apresentador. E a pessoa fala, é mesmo, qual o programa? E você fala, não, não tenho programa. Agora não estou apresentando. Ninguém me chamou aqui para o programa nenhum. Estou sentado aqui. Então, você não é um apresentador, né? Tipo, nunca ouvi, mas talvez a pessoa pensasse. E aí eu fui me livrando de muitas amarras que eu tinha com relação à internet, muitos preconceitos que eu tinha com relação ao youtuber, a palavra youtuber e o que significava aquilo. Do ué! Da piscina, Nutella, não sei o quê. E eu falava, ai, meu Deus, vou fazer isso, vou me infantilizar nesse lugar e tal. Não, eu sou um cara, mas quero falar a pé para o sério, não sei o quê, né? E aí eu achei no podcast uma plataforma muito legal que no começo dava... Eu me sentia muito tranquilo de estar naquele lugar, de tentar trazer conteúdo profundo e não ligar tanto para os views, porque era um meio que não tinha tantos views ainda e tal. E aí veio a explosão. E essa explosão bagunçou a minha cabeça. Sabe? Tipo, porque eu quis muitas vezes seguir a explosão. Entendeu? E não tinha nada a ver comigo seguir essa explosão. E muitas vezes... Por que eu não estou nessa explosão? Se eu comecei ali... Porque você tem o teu lugar na... Você tem o teu lugar na podosfera, digamos assim. Entendeu? Então, é um processo seu, assim, de você... Como na TV, muitas vezes, a gente entrou na pilha de querer fazer igual a outro programa e você vai perdendo a identidade. E o tempo vai te mostrando que é melhor você acreditar no teu, meu, faz o teu. Sem olhar para o outro. Isso. Porque aí, olhando para o outro, você deixa de ser você e você começa se contaminando, não sei o quê. Vai aqui e tal. Então, o podcast até, né? Que hoje, no convite de vocês, tinha lá, né? Que eu digo que eu acredito que o podcast pode mudar vidas. tanto você assistindo um, quanto você fazendo o seu, né? Sim. E eu acho que é muito esse lugar, assim. Eu faço para me transformar. Eu enxergo o podcast hoje em dia como um veículo para eu me conectar com as outras coisas. O podcast não é o meu conteúdo final. Entendeu? Sim. Eu sinto que ele é um conteúdo que vai me encaminhar para, de repente, um convite de algum programa ou maneiras de eu continuar sobrevivendo e ganhando dinheiro e pagando minhas contas a partir desse podcast. Entendeu? Então, assim, ele é um conteúdo necessário. Precisa estar lá. Preciso me mostrar como eu penso, né? Que aí ele te abre a oportunidade de você mostrar como você pensa, né? Sim. Quem é você de verdade, né? Você me fez lembrar... Aí também mora o perigo, também. É. Você me fez lembrar... Tem uma frase da Clarice que todo mundo só conhece o Liberdade é pouco que desejo ainda não tem nome, que é a frase de Orkut. Mas eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a Clarice. Inclusive, ela, Clarice, morreria de ter virado meme, de ter virado... Porque ela sempre gostou de ser para poucos. Ela adorava isso. Quando o pessoal falava Ah, porque o seu texto não sei o quê. Não entendeu? Era o maior elogio que você podia fazer para ela. Era isso. Ela não queria que as pessoas consumissem ela. Doida, né? E eu amo, Clarice. E você vê como depois... A história é louca, né? Depois ela vai vir a ser muito... E a gente não sabe se alguns conteúdos hoje que não estão sendo tão consumidos lá na frente não podem virar super conteúdo. Mas eu ia te falar que tem uma frase dela que ela responde assim... Eu escrevo para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. É. Então é isso. Tipo, você está fazendo um podcast para ser útil para alguém. Para você mesmo. Isso. Eu considero que ele é primeiro para mim. Sabe? Tipo, nem querendo soar um egoísta nesse sentido. Mas é que eu acho que a repercussão daquele podcast estar sendo primeiro para mim vai ser muito mais legal para a audiência. Entendeu? Eu estou me transformando aqui. Vem. E vamos junto nessa apiração. Entendeu? Sim. É. Mas enfim. Hoje em dia eu aposto total no podcast. Até porque a transformação do outro não mora em você. Mora no outro, né? Isso. Então assim, se você parte do princípio que você transforma as pessoas, você transforma todo mundo? Não. Todo mundo? Não. Porque então, se você não transforma todo mundo, você está escolhendo quem se transforma? Entendeu? Sim. Na verdade, você está dando possibilidade. Isso. Dessa pessoa se conectar comigo. No processo da mudança. Exatamente. É isso que eu acredito. É isso. Então, outro dia, eu falo muito sobre gratidão. Eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa que de fato mudou a minha vida. Eu não sou uma pessoa mais good vibes, não. mas eu não sou mesmo. Mas eu gosto de falar sobre isso porque isso de fato mudou a minha vida. Agradecer na merda. Sabe aquele dia que você fala assim, que dia de bosta? Eu vou lá e acho três coisas positivas para eu agradecer, sabe? E isso mudou a minha vida. É que a gente é muito mal agradecido, né? Muito. A gente reclama de muita coisa e tal. E eu, só pegando o gancho assim, eu acho que essa questão de gratidão ela é muito importante mesmo. e mostrar a gratidão para quem você é grato é uma das coisas mais bonitas que tem. Sabe? Uma mensagem diz assim, meu, você não tem ideia de como você é importante para mim. Eu sou muito agradecido pela tua presença. Sabe? É algo que eu tenho feito ultimamente sem a menor vergonha. Sabe? É, isso é... Então, e aí eu ia falar isso porque daí a menina mandou para mim falando, poxa Cris, eu acho tão legal você falar disso, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer isso como você falou. Mas eu não falo aqui como quem está ensinando. Eu falo aqui também para... Eu estou junto. Estou aprendendo com vocês. Eu também falho. É porque talvez hoje seja mais fácil para mim porque como qualquer outro exercício, quanto mais você pratica mais fácil ele fica, né? A pessoa que começou a fazer a binômina hoje ela não vai fazer 200. Mas uma pessoa que já faz há muito mais tempo vai fazer com uma certa facilidade. É horas de voo, né? É. Então assim, talvez hoje eu consiga mais fácil passar por um dia a merda e agradecer porque eu já venho fazendo isso há algum tempo. É tipo aquele... Tem um livro que é do hábito, né? Que é o poder do hábito, né? Sim, sim. Essas mudanças que realmente você só muda mesmo as coisas quando você consegue achar uma maneira e criar um hábito que aí você... Até aquela mudança vira algo natural, assim, né? Exato. Essa é a mudança real, né? E eu acho... Tem uma frase do Carpinejar que eu acho maravilhosa que fala assim, a ingratidão é o calote moral. E eu acho muito foda essa frase porque ela tem um... Não tem como você cobrar a gratidão da pessoa. Ela é um calote moral. A pessoa moralmente está te devendo, mas você não tem como cobrar. Não dá pra senar uma nota promissória de caráter, não. Entendeu? E isso dói, né? Você sentir que aquela pessoa deveria ser grata a você e ela não é. Pois é. Ela não enxergou ainda aquela gratidão. Ela não enxergou. é por isso que eu acho que é bonito quando você expressa essa gratidão. Porque a pessoa diz, caramba, essa pessoa entendeu, né? É muito valoroso, assim. Ela fala, porra, fiz bem pra essa pessoa, né? Ela está dizendo pra mim. É um combustível, assim. Eu acho que é uma troca. Enfim, acho que às vezes a gente guarda algumas coisas que não são necessárias, assim, né? Sim. No meio do dia a dia. Ah, não, por que eu vou falar isso aqui e ali e tal? Não, por que eu vou falar isso aqui?